ZYA 250, TV em tempo, canal 10, emissora do grupo Ramon Neves de Comunicação. Mais de 80 pessoas são presas em operação da polícia civil na capital. Jovem de 19 anos é assassinado em Iranduba. Ministro da Indústria, Comércio Exterior e Serviços lança programas em Manaus. Lei do Farol Baixo deixa de ser obrigatória nas avenidas Torquato e Tapajós, das Flores e do Turismo. E ainda, como o Nacional encara os desafios da Série D do Campeonato Brasileiro? O Jornal em Tempo já começou. Olá, para você que acompanha o Jornal em Tempo pela internet. Um homem foi morto no São José, zona leste da capital. Ele foi vítima de latrocínio, roubo seguido de morte. E foi surpreendido pelos criminosos quando conversava com um amigo. Audácia ou falta de segurança. O crime foi na rua Urariá, a mesma do 9º Distrito Integrado de Polícia. Acontecer um incidente desse na rua de uma delegacia, onde se deve ter segurança e não tem, é um absurdo. É o cúmulo do absurdo. Tiago Sampaio tinha 28 anos. Ele e um amigo foram vítimas de um assalto. O crime aconteceu por volta das seis e meia da tarde de ontem. Tiago e o amigo estavam conversando em frente desta casa, quando foram surpreendidos por dois homens que chegaram em uma moto. A vítima tentou fugir, mas acabou levando um tiro na nuca. Tiago morreu na hora. Este homem, que não quis se identificar, estava no local quando tudo aconteceu. Eu vi na hora que o cara pediu o telefone dele e do rapaz que estava com ele. O rapaz deu o telefone e eu acho que no susto ele correu. O cara atirou. Aí quando nós corremos para o rumo dele lá, o cara apontou a arma para a gente, juntou alguma coisa que tinha no chão, não sei se era o celular ou algo. E nós voltamos com medo de ele atirar na gente. E aí eles subiram na moto e foram embora. O corpo de Tiago foi velado nesta igreja. Amigos e familiares estiveram no velório. Ele estava desempregado, mas ia começar a trabalhar como industriário na próxima segunda-feira. O sentimento é de revolta. Era um rapaz que não mexia com drogas, era um rapaz honesto, trabalhador, que infelizmente, conversando com um vizinho, acontece isso. A delegacia de roubos, furtos e de defraudações investiga o caso. E em Iranduba, um jovem de 19 anos foi assassinado na noite desta quinta-feira durante uma briga de grupos rivais. Os detalhes com a repórter Sara Lencar. É isso mesmo, Márcia. Um jovem de 20 anos, identificado como Israel dos Santos Gomes, foi morto com cinco tiros durante um confronto com uma facção rival na noite da última quarta-feira, no município de Iranduba. A vítima ainda foi socorrida e levada ao hospital Ilda Freire, mas já chegou ao local sem vida. Os familiares de Israel estavam no hospital quando foram surpreendidos com a chegada de alguns elementos que tentaram executar os parentes, ainda por acerto de contas. Israel teria assassinado um homem que é da facção rival, por isso, sua morte foi para um acerto de contas. A confusão resultou em um tiroteio na porta do hospital. E de acordo com informações da assessoria de imprensa da Polícia Civil, a equipe da delegacia de Iranduba foi acionada e foi até o local para dispersar a confusão. A polícia já identificou o autor do crime como Emerson de Carvalho, conhecido como Dal, mas ele ainda não foi preso. Sara Lencar, para o Jornal em Tempo. Muito obrigada, Sara. Em Parintins, a polícia prendeu um homem acusado de estuprar duas enteadas. A Polícia Civil prendeu agora há pouco em Parintins um homem acusado de engravidar duas enteadas. Ele foi preso pelo delegado de Parintins, Bruno Fraga, que informou que as vítimas têm as idades entre 13 e 16 anos. As duas garotas vêm sendo estupradas pelo acusado desde os 10 anos de idade. Bruno Fraga informou que a polícia chegou até o acusado através de uma denúncia e que na manhã de hoje pediu a preventiva do mesmo que foi concedida pela Justiça. Depois de aberto inquérito para apurar um possível estupro de vulnerável contra duas adolescentes, nós fizemos as diligências, apuramos, solicitei a prisão preventiva do suspeito e nessa tarde nós cumprimos a prisão. Não vou falar o nome do suspeito e nem da vítima para que as próprias crianças sejam preservadas. Quando na prisão, o acusado aparentava estar com sintoma de ter consumido drogas. Mais de 80 pessoas foram presas em uma operação aqui na capital. Elas vão responder por vários crimes, entre eles roubos, estupros, tráfico de drogas e até homicídios. Desta vez, o pátio da Delegacia-Geral ficou pequeno. 87 presos, 78 homens, 9 mulheres. Capital Segura é o nome da operação que começou ontem, mas as investigações eram feitas há duas semanas. Nós demos o start dessa operação na segunda-feira, após a reunião que ocorreu na Secretaria de Segurança Pública. Formatamos ela, chamamos todos os delegados seccionais, os delegados distritais de especializada. Policiais civis de delegacias especializadas e dos 30 distritos integrados de polícia da cidade cumpriram 88 mandados, sendo 85 de prisão, além de duas prisões em flagrante. Uma delas foi de Jocinei Ferreira da Silva. Ele já respondia por tráfico o ano passado e foi pego traficando de novo. Ele não cumpriu a medida judicial e então o juiz determinou, a juiz da vara de execução penal de medidas alterativas, determinou a prisão dele. A equipe foi cumprir uma aula de prisão e o Jocinei estava traficando novamente. Aí foi feita a prisão em flagrante dele, além do cumprimento do mandado. Durante a apresentação, os suspeitos foram divididos em setores por crimes cometidos. 15 envolvidos por roubo, 10 por tráfico, 20 por tentativa de homicídio, 2 estupros e outros 37 casos. Um dos homens apresentados foi Francisco Arnaldo. Ele tentou matar a mulher no momento em que viu ela e o amante na cama. O crime aconteceu no Mundo Novo. A esposa dele já estava com outra pessoa na casa dele, que era deles. Ele invadiu a casa e tentou matar, mas não logrou êxito. No momento da prisão, a gente abordou ele na hora que ele estava entrando no veículo e no momento da abordagem ele tentou fugir. Há 21 dias das Olimpíadas, o objetivo é trazer mais segurança. Existe uma preocupação latente da instituição policial civil de proporcionar a tranquilidade necessária aos membros da comunidade. De acordo com o SSP, essa é apenas uma parte dos presos, porque nesse fim de semana haverá uma outra operação onde mais mandados de prisão e busca e apreensão serão cumpridos. Aquilo que gera violência e que ataca diretamente a população foi priorizado nessa operação e nós temos aí vários tipos de criminosos que cometeram crimes violentos. E nesse fim de semana tem muita música e diversão em Manacapuru. O município comemora mais um aniversário. As informações com o repórter Jackson Salvaterra. É isso mesmo, mas esse fim de semana Manacapuru completa 84 anos de existência. Uma vasta programação será realizada no município com duas atrações nacionais. De acordo com a Polícia Militar, cerca de 8 mil veículos deverão deixar a cidade atravessando a ponte sobre o Rio Negro até o município. Este é o primeiro fim de semana em que a lei do farol baixo está valendo. Semana passada nós trabalhamos com orientação. O Batalhão de Trânsito, o DETRAN, trabalhou orientando os condutores referente à lei do farol médio. A partir de segunda-feira já está sendo cobrada efetivamente essa nova lei. Então nós orientamos os condutores que pretendem deixar o município de Manaus com direção a Manacapuru para orientar que eles cumpram a lei. Lembre-se de ligar o farol ao chegar à rodovia. Não só essa fiscalização daqui do Batalhão de Trânsito, mas nós temos um núcleo de operação de trânsito do DETRAN que já se encontra em Manacapuru e também será cobrada essa nova lei. E junto com a festa também será realizado o 17º Festival Folclórico de Manacapuru, com a apresentação de diversos grupos folclóricos no Parque do Ingá. Além das três cirandas do município, Flor Matizada, Guerreiros Mura e Tradicional. A programação se encerra no domingo. Eu volto com você aí no estúdio. A seguir, ministro da Indústria, Comércio Exterior e Serviços lança programas em Manaus. E ainda, a preparação do Nacional para encarar a Série D é já já. Obrigado. Obrigado.